O dono da vida me presentiou Com a vida que cresce agora no meu ventre Ouvi o seu coração pela primeira vez Eu nem consigo acreditar quanto esperei por você Você é o meu coração Você é o meu pequeno ser Bati agora em dois corações É tão frágil e pertence Te sentir mexendo dentro de mim É um privilégio receber o tom de gerar Mesmo com os enjôos, dores e o desconforto Ansiosa te aguardo pra sentir o teu cheirinho Você é o meu coração Você é o meu pequeno ser Bati agora em dois corações É tão frágil e pertence a mim Você é o meu coração Você é o meu coração Você é o meu pequeno ser Bati agora em dois corações É tão frágil e pertence a mim Você está ligado a mim Você está ligado a mim Meu amor penetra em ti Você é o meu coração 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 Você é o meu pequeno ser Bati agora em dois corações Bati agora em dois corações É tão frágil e pertence a mim Bati agora em dois corações Bati agora em dois corações O que é isso?